este culto, continua a falarmos ao coração e a alma, acalmando-nos, dando-nos a plena convicção que o Senhor está com Deus, em todas as espécies, em nome de Jesus, amém? De pé, ó Mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, o céu se reveste de trevas, mas, o Senhor diz, sossegai, sossegai, vamos cantar com alegria, alegria, este é um hino alegre. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, só o homenagem, mas, o Deus se reveste de trevas, e a alma, acalmando-nos, dando-nos, dando-nos, dando-nos. Que rouаты, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, As ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, Amém. 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 Enquanto você ouve o coração da música, que é o voto do Senhor, que o seu coração esteja cheio de ondas, ondas fortes, violentas, ameaçadoras, é hora de entregar para o Senhor, descansar nele, sossegar, é hora de sossegar, né? Então, enquanto você ouve a música, peça ao Senhor que estossegue o seu coração. Se há alguma angústia, alguma angústia, tirando de você a paz, é hora de sossegar. Deus abençoe o Senhor, Joás, muito obrigado por ter essa mensagem, e nós vamos então pedir o Senhor agora, aplique ao nosso coração, enquanto ouvimos a música, nós estamos aqui. Amém. Amém.